Olá pessoal, eu sou a Bia Bética e eu ensino sobre diabetes na internet. Hoje vamos falar sobre a história da insulina, como que a insulina foi descoberta. E eu tô aqui com uma camiseta muito especial em comemoração a este vídeo, a este ano, né? Pra quem não sabe, 1921 foi o ano em que a insulina foi descoberta. Então eu tenho essa camiseta aqui na minha loja, eu fiz essa estampa em homenagem a este marco da medicina, em que é a data, né? Assim, o ano em que foi descoberta e aqui tem uma seringa de insulina. Então se quiser saber mais, é só entrar na minha loja e garantir a sua. Tem caneta também, tem outros produtos, tem casaco, depois dá uma olhadinha lá com calma, você vai gostar. Também queria aproveitar pra pedir pra você já curtir esse vídeo, tem que clicar aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e entrar no meu Instagram pra me seguir, porque eu compartilho a minha rotina com diabetes lá e aqui eu faço vídeo de educação em diabetes mais completos. Então se você tá aí com diabetes ou conhece alguém que tem diabetes e tá querendo aprender mais, estudar sobre, aqui é o lugar perfeito pra você. Então já se inscreve, fala no meu Instagram também, já começa a me seguir, já ativa o sininho de notificações aqui e lá. Tá? Enfim, tô te esperando aqui. Mas vamos ao que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra poder saber como que a insulina foi descoberta. Bom, vou contar pra vocês. A gente tem insulina inalável, bomba de insulina, caneta de insulina, seringas pequenininhas com agulhas super finas. Então você já mora pra pensar como que isso surgiu? Como que isso começou? Bom, vamos voltar 100 anos no passado, em 1921, pra poder descobrir como que a insulina foi descoberta. Antes de contar como que foi a descoberta da insulina, eu quero te contar como que as pessoas com diabetes viviam. Eu li um livro muito, muito emocionante da Elizabeth Hughes, que foi uma das primeiras pessoas a tomar a insulina em 1922. Porque a primeira anexão da insulina foi em 1922. A descoberta foi em 1921. Mas como que eles viviam antes de existir a insulina? Bom, o diabetes, infelizmente, era considerado uma doença terminal. Porque a pessoa com diabetes, ela parava de produzir insulina e quanto mais ela comesse, mais rápido ela morria. Porque ela ia definhando, porque não tinha insulina pra poder entrar a energia nas células. Então ela ia definhando, emagrecendo, perdendo peso. A expectativa de vida de uma pessoa que descobria o diabetes tipo 1 era de mais ou menos 12 meses, um ano. Então alguns médicos resolveram fazer tratamentos pra prolongar a vida dessas pessoas. Mas eu, na verdade, assim, eu penso aqui. Qual o objetivo disso? Porque a pessoa, ela ficava mais tempo sofrendo antes de morrer. Então, por que, sabe? Enfim, minha opinião pessoal aqui. Porque esses tratamentos eram o seguinte. As pessoas internavam os seus filhos. Enfim, as pessoas que tinham diabetes eram que tinham muitas crianças, né? Porque o diabetes tipo 1 é mais comum em crianças. Mas não necessariamente somente em crianças. Pode ser descoberto em qualquer idade. Mas as pessoas colocavam seus filhos nesses centros médicos, em que tinham enfermeiras lá. E eles eram submetidos a uma dieta mega rigorosa. Você não podia comer quase nada. Vou colocar aqui a quantidade de calorias máxima por dia que a pessoa podia comer. Então eles ficavam em camas, passando fome. É, era assim o tratamento. Então, esse tratamento tinha o objetivo de prolongar a vida da pessoa. Mas, assim, prolongar por um tempo e a gente já sabia que sem a insulina iam morrer. Então, por que prolongar no sofrimento? Enfim, né? É bem interessante porque nesse livro, que inclusive eu indico pra vocês lerem. Só tem inglês, na verdade. Mas eu indico pra vocês lerem. Ela conta detalhes em umas passagens muito pesadas de tipo, de fome extrema. Tem que dar um pause, tipo, deixa eu ir ali chorar no cantinho até eu desidratar completo. Porque é muito, é muito pesado. A insulina foi descoberta no Canadá, em 1921, pelos médicos Frederick Benton e Charles Best, no laboratório do professor de fisiologia John McLeod. Bom, eles estavam testando, fazendo experimentos, pra poder isolar uma secreção pancreática, pra poder ver se essa secreção ajudava as pessoas que tinham diabetes, que estavam definhando, né, nos hospitais. O primeiro paciente a receber esse extrato pancreático, que não era insulina ainda, foi o Leonardo Thompson, de 14 anos, e estava em estado crítico na época. Ele recebeu uma aplicação do extrato pancreático em 11 de janeiro de 1922, porém, não teve redução no nível de glicemia dele, e ele teve alguns efeitos colaterais. O local onde foi aplicado deu uma inflamada e não ficou muito legal. Eles perceberam que esse líquido precisava ser purificado. E aí é que entra o James Collett. Ele ajudou a purificar esse extrato. E aí, depois que o James purificou esse extrato, começou a ter resultado. E aí eles foram aplicando nas outras crianças, e as crianças foram tendo resultados também. Isso foi tão importante que em 1923 ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. Em resumo, foi isso. É claro que tem muitos e muitos detalhes que você pode ler e aprender em diversos livros, né, disponíveis hoje. Um deles é o livro da Elizabeth Hill. E, enfim... Uma coisa importante a se dizer é que o Leonardo Thompson viveu até 1935, quase 12 anos depois dele receber o extrato pancreático, receber as rejeições de insulina depois que foi purificado. E ele não morreu por conta de complicações do diabetes. Ele morreu porque ele teve pneumonia. E a Elizabeth Hill morreu com 73 anos em 1981. Bom, prolongou a vida de todo mundo, não é mesmo? Então, a partir disso, o diabetes não era mais considerado uma doença terminal, porque existia tratamento. E foi em 1923 que começaram a produzir a insulina em escala industrial para ser comercializada ao redor do mundo. Isso salvou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Então, a partir disso, a insulina, ela foi sendo melhorada. A gente hoje usa uma insulina sintética, né? A gente não usa insulina humana. Até existe, na verdade, ainda pessoas que usam insulina humana, que é a NPH e a regular. Porém, muitas pessoas usam a insulina sintética. Então, vai depender, enfim, do que o seu médico preferir para o seu tratamento. Não tem um tratamento melhor ou pior. Com isso, muitas pessoas que usam insulina humana, que é uma das primeiras insulinas, né, que existiram, que vivem muito bem, né? Que, enfim, que estão aí, que conseguem ter uma vida boa e vivem muito bem. Porém, tem pessoas também que usam insulina sintética e também vivem muito bem. Então, não tem essa de melhor ou pior tratamento. O que importa é você cuidar do seu diabetes, você ter uma boa qualidade de vida com isso. Quando tem qualidade de vida, eu digo que a pessoa tem diabetes, mas o diabetes não atrapalha a vida dela, né? E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não consegue ativar dessa forma. Muitas pessoas não aceitam ter diabetes. E eu, agora uma reflexão aqui, né? Eu paro e penso. Gente, eu tenho uma doença em que o medicamento para essa doença foi descoberto há apenas 100 anos, né? Somente 100 anos. Pouquíssimo tempo, né? Comparado à nossa história. E eu tenho muita gratidão a essa descoberta, a essa data, a esses médicos. Então, graças a Deus existe insulina, graças ao doutor Bent, graças ao doutor Best. Então, eu penso... Eu tenho muita gratidão por existir a insulina. Então, eu não vou ficar remoendo a situação, enfim, do meu diagnóstico. Não vou ficar reclamando porque eu tenho diabetes, mas isso é algo meu. Eu consegui enxergar dessa forma. Eu fiz terapia por muitos anos, mas não era bem para aceitar o diabetes. Era mais para o geral mesmo. Mas se você não aceita diabetes, sente muito ainda, muita dor emocional por ter diabetes, a minha sugestão para você é procurar uma terapia. Não fica sentindo isso sozinho. Você não precisa sentir isso sozinho. Você não precisa sentir isso para sempre também. Você pode viver bem com diabetes. Você pode aceitar que tem diabetes. E uma terapia pode te ajudar e muito. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi muito especial para mim para gravar. a pesquisa toda para poder contar essa história para vocês. Essas imagens que eu coloquei aqui também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com todo mundo que você conhece. Seja uma pessoa que tem diabetes ou que não tem diabetes, porque essa história precisa ser contada. Dia 27 de julho de 1921 foi descoberta a insulina. E dia 27 de julho de 2021 é comemorado o centenário da descoberta da insulina. É uma super comemoração. É algo super, super, super importante. E é isso. Estou muito feliz de ter feito esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Coloque o curtir aqui, porque eu sei que você curtiu esse vídeo. Porque esse vídeo deu trabalho para fazer. E foi maravilhoso. Uma experiência muito boa. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL